E nós estamos de volta, voltamos para o quadro Cineclube. É nesse quadro que a gente mostra as curiosidades das produções cinematográficas, histórias de bastidores, aquilo que não aparece na telona e você só confere aqui no Entretendo. Ah, essa é só a dica, aparece aqui e você ganha prêmios. Será que é ela que vai aparecer aqui hoje? Vamos conferir? Solta aí, filhão! Adivinha qual é o filme que escolhemos essa semana? Isso mesmo amigos, com a estreia de Amanhecer Parte 2, vamos conferir a primeira parte aqui no Cineclube. O filme foi lançado no ano passado e é o quarto da saga Crepúsculo. Só para recapitular, essa saga é adaptada dos livros de Stephenie Meyer. Para quem não está familiarizado com a história, vamos relembrar. Bela é uma garota de 17 anos que se apaixona por um vampiro. No segundo filme, ela descobre que seu melhor amigo é lobisomem e vive para matar vampiros. Na continuação, Bela corre perigo por ficar próxima dos vampiros e precisa fazer a escolha certa. Em Amanhecer, vemos que ela escolheu o vampiro e está prestes a se casar com ele. Você é impossível e forte e forte. Eu sei o que você é. Diga isso, out loud. Vampire. Você é o medo? Não. O que aconteceu com Jasper, é nada. É nada, comparado ao que poderia ter acontecido. É a última vez que você vai ver com ele. Eu vou me ver com você. As filmagens das duas partes foram feitas ao mesmo tempo e duraram de seis a oito meses. O clima foi sempre auto-astral, até porque a maioria das pessoas já se conhecia desde o primeiro filme. E a próxima vez que nós vamos fazer a produção de Breaking Dawn, nós vamos ter completado cinco filmes em três anos e três meses. Eu estou tão honrado de ter sido parte desse fenômeno. É incrível. Tem muito grande pessoas, muito grande atores. É uma família que é muito único. Eu tenho feito tantos amigos que eu realmente acredito que vão durar uma vida. O que a sua imaginação se lheu da página quando você está lendo o livro, está agora chegando a uma realidade tangível quando você está assistindo desde a perspectiva de Bill Condon. Um dos momentos mais aguardados de toda a saga foi o casamento de Bella e Edward. E a produção teve que ralar para não deixar que nenhuma foto vazasse na imprensa antes do lançamento do filme. O local dessas filmagens foi todo coberto para evitar que fotos fossem tiradas do alto. Eu sei que posso fazer isso. Breaking Dawn Part 1 começa com uma invitação para um casamento. É um momento muito momento para a série. Você está listo? Sim. Não deixe me desculpar. Não. Não deixe me desculpar. A lua de mel do casal aconteceu no Rio de Janeiro. A equipe veio ao Brasil e podemos ver um pouquinho do nosso país durante o filme. O ator Robert Pattinson precisou de aulas para pilotar um barco na cena rodada aqui. We are here in Rio de Janeiro. Our first day of shooting, day one of 101 days. Great. We're pulling up. We're moving up the hill. Everybody grab something to carry. Hey! Enquanto isso, Taylor Lautner, que interpreta a Jacob, encarava o frio do Canadá. A cena da primeira noite de Edward e Bella quase foi responsável por deixar o filme impróprio para menores, mas foi reeditada e as partes mais quentes, digamos assim, ficaram de fora. E tem muito mais nessa história. Bella ainda engravida e passa a gerar um bebê vampiro no ventre. Os vampiros são perseguidos por uma seita do mal e precisam se aliar aos lobos para proteger Bella. Ah, vou parar por aqui, né? Se não, daqui a pouco conto tudinho. E se você quer saber como é o fim da história, precisa assistir a esse filme e depois amanhecer parte 2, que é a estreia da semana.